Não, um momento, na tela, ou é? Ah, que lindo esse abraço! Abraça! Dá uma respiração! Um beijo não, choque nos beijos! Você me perdoa Vou ser cortado hoje ou não? Não, não Mas nunca, mas nunca Posso falar? Pode Ah, tá bom O pessoal me ligando, né? Estava aquecido, né? Estava trabalhando, né? Não deu pra atender todo mundo aí Mas agradeço aí o apoio Que feio o senhor, hein? Terrível, eu tô envergonhado Eu aqui, admirando você Falando, não deixou concluir E aí ficou a dúvida, né? O pessoal achando que eu apoiei lá O jogador de futebol Porque era do Palmeiras Eu falei que é só pra voltar aí, né, Siqueira? Porque senão o pessoal que... Agradecer primeiramente as pessoas que Entenderam, né? O contrário do senhor O que aconteceu Mas, enfim É que eu não apoio o que ele fez O Renan, né? Eu apenas disse que por ser palmeirense Eu o conhecia de lá E que, por ser um garoto do bem Que teve a oportunidade de se dar bem na vida Acabou indo pro mal E se juntou ali com pessoas que não deveria E acabou cometendo esse crime Bárbaro Que é crime, né? É irresponsável Se não... Você viu que foi provado Que não tava alcoolizado Mas dormiu no volante Por quê? Porque tava na farra Perdeu a noção Me solidarizar com a família Que o senhor não deixou acabar de falar, né? Fiquei muito sensibilizado com o que aconteceu Um abraço e todo o carinho pra eles, né? Espero realmente que o Palmeiras Lá que eu falei, né? Que você falou que não era pra falar do Palmeiras Ajude E é isso, Siqueira Do resto eu vou falar uma coisa pra ti Fiquei triste Porque, na verdade, eu não esperava essa atitude Porque eu achei que você tava brincando até Aí, de repente, você veio Eu falei Deus do céu, o que aconteceu com o homem? E tudo bem Vamos lá Vida que segue, né? Eu... Imagina Quem sou eu pra julgar alguém Mas, enfim Eu fiquei triste, Siqueira Desculpa mesmo que eu fiquei triste Porque Silêncio aí Essa exposição Que o pessoal que não entende Vamos falar isso com o Ed O Ed Quem não conhecia o Ed Ficou conhecido de uma maneira errada Tá explicado Eu não apoio o Renan Apoio a família E as pessoas de bem E vida que segue, Siqueira Tranquilo aí O pessoal não precisa me ligar mais, não Tô aqui com você já Tá bom? Posso falar? Claro Pode falar Eu não vou te cortar Pode ter certeza Não, não vai que você não é doido É Olha Eu reconheço quando erro, Ed Eu reconheço Nós ficamos amigos em três anos Eu e você Três anos Durante esse programa Já nos arranhamos E nós seguimos Nunca tornei público Já nos arranhamos Nunca tornei público Só que dessa vez Eu errei em público E preciso pedir perdão Em público Porque é de errado Que eu fiz contigo Porque se é uma coisa Que meu pai ensinou É ter hombridade Para dizer Olha Eu errei Eu lhe peço Perdão Desculpa Desculpa isso Isso todos os dias Isso todos os dias aqui Ao vivo Para todo o território nacional O Ed Polo Para mim É o que? É o que faz parte da seleção brasileira Dos programas policiais Eu sempre falo isso Não é agora Não é agora que eu elogio você Não é agora que eu digo isso para você E para todos Não é Então Lhe peço perdão A intenção não foi aquela Ali é o Siqueira puro e verdadeiro Vai acontecer de novo Lamentavelmente eu tenho que ser honesto Vai acontecer novamente Eu errei Eu erro e vou errar Eu sou humano Você também vai Nós vamos pisar na bola Uma hora ou outra E só a gente A gente só arranha Quem está perto da gente Lamentavelmente A gente só arranha Quem está perto da gente A gente está jogando bola Uma hora eu vou pisar no pé de alguém Uma hora você vai pisar no meu pé Uma hora nós vamos brincar Você vai me arranhar Eu vou dar um tapinho Vai acontecer Sabe por quê? Porque a gente trabalha juntos Nós trabalhamos juntos Somos uma só família Televisiva Jornalística Eu não sou jornalista Sou radialista Peço meu perdão a você A intenção Não era lhe machucar Mas ali era o Siqueira verdadeiro Lhe peço perdão Pelo profissional que você é Espero que você fique aqui comigo Que eu fique nessa casa Até quando Deus permitir E o que os donos quiserem A gente aqui é empregado Não é empresário E eu só peço isso Que você me perdoe mais uma vez Me perdoe E que a gente possa seguir o programa Porque aqui eu tiro O sustento dos meus filhos Como você também Viu, Siqueira? Não, eu fiquei triste mesmo Porque assim Muita gente pensa Ah, vai lá agora Eu pedi esse Fui realmente atendido Até pela Primeiramente pelo Guilherme Rator Uma pessoa excepcional Que entendeu na hora O que aconteceu comigo E ele me trouxe Me pegou no colo Isso aí eu não vou esquecer jamais E me ajudou muito Porque realmente Fiquei surpreso Mesmo sendo erro A gente fica surpreso Porque a gente Sou uma pessoa que Vivo disso Fiz o jornalismo a vida inteira E sobrevivo do jornalismo E amo o que eu faço Então eu fiquei baqueado Porque muita gente Talvez não teria entendido O que eu estava dizendo Que eu fui sarciado O Guilherme me trouxe no colo Agradeço demais E agora pouco Porque eu falei Ah, não vou entrar Vou falar sincero Viu, Siqueira? Porque aí todo mundo Estava tão chateado Porque a gente perde o rumo Porque atingiu a família Você sabe que isso foi Uma repercussão nacional Você tem uma audiência gigantesca E atingiu minha família E eu realmente Não estava mesmo preparado Não conseguia Assim, sabe? Como ser humano que eu sou E erro bastante também Não conseguia ter Essa noção Do quanto Eu não queria voltar Não queria voltar Aí eu acabei também Falando com o Franz Vasseck Outra pessoa maravilhosa também Superintendente De Esporte e Jornalismo Aqui da RedeTV Que viu essa situação Me viu nos cantos ali Me trouxe no colo também Já no sábado Se eu puder ter me ligado Mas essa, Siqueira Eu não estaria tão chateado Mas não ligou E aí o Franz ligou De Sica Maravilhoso E todo mundo dando esse apoio Porque entenderam Que era uma situação Chata ali Pelo fato do profissional Tudo certo, Siqueira A vida que segue Queria agradecer Essas pessoas Nas redes sociais Vixe, eu fiquei tão Lisonjeado também Mas beleza Eu realmente Estou baqueado Porque eu gosto muito Do que eu faço Gosto do programa Inclusive Mas Zé 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 Águia Entendei que é difícil Nossa, eu estou baqueado ainda Mas vamos lá, Siqueira Um abraço para todo mundo Obrigado Estamos juntos Já respirei Nada, né Nesse negócio Vai fazer o que? Fazer o que? Vou falar com Com os meus superiores Falar com o Siqueira Não ia fugir de você nunca, Siqueira Porque na verdade É isso A gente tem que ser Homem Para bater de frente Não atendi os telefones Não foi só seu, não É de todo mundo Porque eu estava Não sabia o que falar E as pessoas Não queriam ouvir ninguém Tudo certo, Siqueira Bola para frente Alerta nacional Aqui é importante O público adora E nós estamos juntos Aceito Beleza? Peço que você aceite O meu perdão É só o que eu posso pedir Vida que segue Vamos embora E aí Já está inscrito Em nosso canal? Sim? Então não esquece De ativar O sininho, né Para você receber atualizações De tudo que a gente faz Aqui rola notícia Fofoca, história Mágica, porrada Escolhação, facada Tudo que tu empresta Que tu empresta também Está aqui no nosso canal